Fala galerinha, aqui quem fala é o Tichurugo, mais conhecido como Tichugo E esse é mais um vídeo do Tichugo Helps Esse canal aqui é pra gente falar diversas coisas sobre inglês Ensinar expressões, gírias, como se fala tal coisa em inglês Dar dicas diversas Seguinte, nós estávamos falando sobre verb to be No primeiro, no segundo vídeo, só que no primeiro vídeo a gente falou sobre formas afirmativas de se usar o verbo to be No segundo vídeo nós falamos sobre como se fazer questions com o verbo to be Lembram? You are happy today Afirmativa Pergunta Are you happy today? Bem simples Hoje nós vamos falar, quando eu quero fazer então frases negativas com o verbo to be Eu simplesmente vou usar a seguinte estrutura Sujeito To be Not Sujeito To be Not E o resto da frase Lembram da frase que eu expliquei pra vocês, os exemplos que eu dei pra vocês na última aula que a gente teve? Então I am an English teacher De forma afirmativa Na interrogativa fica Am I an English teacher? Na negativa é bem simples Sem enrolação I am not an English teacher I am in fact I am in fact You are my students Afirmativa Interrogativa Are you my students? Negativa vai ficar You are not my students Say you are He is a good boy? He is a good boy Is he a good boy? He is not a good boy She is my friend Jane Is she my friend Jane? She is not my friend Jane She is not my friend Jane It is a difficult test Is it a difficult test? It is not a difficult test Viram só galerinha? É extremamente fácil É extremamente simples To be vai variar de acordo com o sujeito Am, is ou are São essas três variações do verbo to be É importantíssimo aprender o verbo to be Porque ele é a base Para muitas outras coisas em inglês Todos os tempos progressivos E diversas outras estruturas em inglês Então ele é a base Então é isso aí Vamos ver mais alguns exemplos? I am not for sale You are not how I remember you from class He is not healthy She is not a girl She is a woman It is not a good idea Not for will Not man We are not partners And we are not friends They are not happy E muito comumente também É possível abreviar a forma negativa do verbo to be Ficando I am not You aren't He isn't She isn't It isn't We aren't You aren't And they aren't Ok? Galerinha, seguinte Então vimos todas as formas do verbo to be Forma formativa Forma interrogativa Forma negativa Então agora é só praticar Eu vou disponibilizar Uns exercícios aqui Tá? Em PDF Pra que vocês possam fazer o download E Diversos links Pra vocês praticarem Mais coisas do verbo to be Ok? The tool helps Não se esqueçam de curtir Não se esqueçam de share, share, share Compartilhe, compartilhe, compartilhe Beleza? Até mais Tchau 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 Tchau